Mais uma oferta aqui na 4F Motors, agora vem apresentar essa linda Nissan Kicks 1.6 automática um dos melhores câmbios do mundo, é o câmbio CVT de 7 velocidades do ano 2019 com uma quilometragem de apenas 27 mil quilômetros rodado no valor promocional de R$ 88.990,00 veículo a pronta entrega, pagou, levou se trata de um automóvel fino trato, por que? único dono, todas as revisões feitas em concessionária com manual do proprietário chave reserva, todo original, inclusive esse automóvel não tem retoque de pintura e estepe nunca rodou, não faz um barulho, o ex-propeitário não era fumante enfim, você está procurando um carro de fino trato e não está conseguindo encontrar aí na internet, quilometragem muito alta, lilão, sinistro, batido, porrado, maquiado ia comprar uma Kicks zero quilômetro, ia pagar R$ 110 mil muito imposto, aqui ó, vem comprar essa, essa aqui eu te garanto que está nova olhei com os meus próprios olhos, eu que fiz a variação do carro, tá? realmente, hein pessoal, linda, maravilhosa, e essa, vou falar para você, a Nuanda ela desfila porque ela pode, olha só, o estepe nunca rodou, né pessoal? olha as faixinhas, listrinha, né? porta-mala com capacidade para 479 litros, cor cinza, é uma cor aí que quase todo mundo gosta da cor cinza, eu particularmente adoro, uma das minhas cores predileta, né? cinza, bater no sol, na sombra, de manhã, de noite, sempre é uma cor, né? muito bonita, certo pessoal? e o item de conforto desse carro aí, todo mundo sabe que é top, é um carro macio é uma SUV compacta, ela tem uma boa autonomia é um carro que tem um acabamento bacana sofre pouca depreciação na revenda, né? e outra, é carro japonês, né pessoal? é Nissan, olha lá, inclusive vem com os pneusão continental, hein? os pneusão macio, né? do aro 16 o interno dela, os bancos traseiros, parece que ninguém nunca sentou olha pra isso maravilhosa pessoal inclusive pessoal, foi colocada uma central kit multimídia desse automóvel de última geração inclusive, você tem aquele CDzinho de DVD guardado aí uns flashback, uns pagode, uns funk, enfim você vai poder usar esse DVD nessa multimídia inclusive tem o GPS, o Waze, Google Maps meu, top, top, toque na tela, toque sensível, né? eu vou mostrar pra vocês, tem a televisãozinha também, pessoal nessa kit multimídia você já chega em casa, a sua esposa fala pra você ó, você viu o que aconteceu na televisão? ah não, já assisti, já sei de tudo já olha só, tá passando a TV olha que negócio show de bola, pessoal inclusive o som original do carro tá guardado, tá aqui na caixa, tudo bonitinho, tá? o carro tá novo em folha, né? pra quem não conhece, né? esse câmbio aqui, ele é considerado um dos melhores do mundo é o mesmo câmbio usado no Toyota Corolla mesmo câmbio usado no Honda Civic dos Novos, tá? olha lá, pela metragem, ó é 28 minutos quebradinho, tá, pessoal? a pela metragem do carro tá aqui no nosso showroom, na rua Tijoco Preto número 734, Tatuapé São Paulo, tá aqui te esperando o Pontest Drive, hein? ela tá aqui carente, precisando de você e vamos que vamos eu facilito pra gente negociar esse carro aceito veículos como forma de pagamento e eu faço financiamento com e sem entrada troca com troco aceito a entrada no cartão de crédito até 18 vezes você viu as etiquetinhas? revisões feitas na Nissan, uma por uma e outra coisa, olha esse motor olha esse motor selado ó, aditivo meu, novo carro parece um brinquedinho olha, como eu gosto de filmar bem filmadinho pra vocês verem, pessoal que o carro realmente é novo em folha, beleza? gostou desse vídeo desse automóvel do apresentador Daniel pra quem não me conhece deixa um like segue a nossa página pra você não perder as próximas oportunidades dos veículos comercializados aqui na loja valeu, aguardo o seu contato, hein? obrigado